Sejam bem-vindos ao Mercado Central de Belo Horizonte. Ele ocupa um quarteirão inteiro no centro de Belo Horizonte, com a entrada principal na rua Augusto de Lima. E pra você que tá com viagem marcada pra capital mineira, não pode deixar de conhecer o Mercado Central. Lá tem de tudo que você possa imaginar. Claro, se tiver uma imaginação muito fértil aí não dá também. Brincadeiras à parte, vamos conhecer o Mercado. Deixa eu já te dar uma dica de ouro pra você não cometer o mesmo equívoco que nós. Conhecer o Mercado antes de almoçar não dá muito certo. Eu provei tanto queijo, tanta castanha, tanta azeitona, que quase não tive apetite pra almoçar. Ah, eu também experimentei muito café. E de graça, levei meus pais que também se divertiram e aproveitaram pra experimentar as delícias do Mercado. Se você é o estilo de viajante que gosta de entrar em cada lojinha, ver todos os detalhes, então vá com calma, vá com tempo. São mais de 400 lojas. Um verdadeiro shopping. Que você encontra produtos naturais. E muito queijo pra você que é apaixonado por um queijinho. Hum, não tem lugar melhor. Também tem eletrônicos. Lojas de utilidades. Muitas lojas de temperos. Vários tipos de pimenta. Tanto aquelas no potinho, quanto as em pó. A gente viu até essa raiz de açafrão que eu particularmente nunca tinha visto. Nesse vídeo dá pra você ter uma dimensão do tamanho das lojas e a quantidade de produtos que você encontra por lá. Que tal levar de lembrancinha de viagem uma bucha custando 5 reais? Fazia muito tempo que eu também não vi uma dessa. Agora vamos pra minha parte predileta. Vamos falar dos doces do mercado. E eu já fui com aquela expectativa extremamente alta, porque dizem que os doces mineiros são os melhores. Já pensou esse doce de leite acompanhado com esse queijo? Hum, delícia. Encontramos até uma lojinha árabe que vendia uns doces maravilhosos. Geleias uai. Várias lojas de suplementos, remedinhos. E também muito produto natural. Pra quem gosta de uma erva, lá é o lugar. Calma, tô falando de erva medicinal. Lojas de utilidade não vão faltar pra você visitar. São várias canequinhas. Aquelas de cobre. Utensílios pra fazer aquele cafezinho gostoso. E até aqueles cavalinhos antigos. Lembra dele? Nós encontramos até uma loja de discos de vinil por 5 reais cada. Você também encontra lugares pra comer e tomar uma cervejinha bem gelada. A grande verdade é que dá vontade de levar tudo. E até essa loja de doces a granel. Isso eu nunca tinha visto. Retiro o que eu disse. Agora eu lembrei que no shopping tinha. Não assim, claro. Em formato de açougue. Mas no shopping tinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Edu Caipira. Se puder já dá um joinha. Me segue pra mais dicas. E aliás, estou em todas as redes sociais. Arroba Edu Caipira. Me segue lá. Tchau. Fui. Até o próximo vídeo. E eu só vou finalizar com aquele cafezinho delícia que a gente tomou. Ai meus pais tirando a foto na entrada. Saiu todo mundo feliz de lá. Vale a pena.